Música Renan Manuel Guzmão, lá concorda com a decisão do Tribunal. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização para a decisão do Tribunal de Recursos atua a fiscalização, o Tribunal de Recursos atua a fiscalização para a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. Ação pacífica exige a autoridade judicial e o Tribunal de Recursos atua a fiscalização. O povo que se promete, o Enjira é Mané, mas continua a dar o malo, o Reina em Manuel Guzmão, se ela se ralou a São Pacífica, Botliutã, Rassourosira. A fã em Ralao a São Pacífica, se ela continua a tocar com a Naba Reina, Bahia Tribunal Recurso, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Líder Cairala Sanan Guzmão, no veterano Ciraceluc, Almeida dos Santos, Clementino Maia, Zé Men.